Se você não vive numa caverna, deve ter visto ou vem acompanhando as notícias sobre a guerra na Ucrânia. Mas esta guerra tem uma outra frente invisível, a guerra cibernética. E nesta guerra, as armas não são tanques, mísseis, granadas, lançador anti-tanques e metralhadoras. Aqui, nesta guerra cibernética, as armas são exploits. Exploração de brechas de segurança em sistemas e ataque com MAUERS, visando desde sites de governos ao transporte e suprimento de gás que alimenta uma dezena de países ou a internet de um país inteiro. E onde você, que está assistindo este vídeo agora, ou você que se acha pobre demais, um pobre indivíduo que acredita que não tem nada a perder, não tem nada a esconder, que está a milhares de quilômetros de um conflito militar, poderia influenciar em alguma coisa? Bem, muito mais do que você subestima. Acredite, você tem mais valor nessa guerra do que você imagina. Por esse motivo, eu resolvi listar algumas maneiras do seu PC, o seu smartphone e demais dispositivos conectados à internet se tornarem veículos e armas destrutivas nesta guerra cibernética. Olá e seja muito bem-vindo ao CyberDev. Aqui você descobre que não se preocupar com a sua privacidade e segurança digital, além de correr o risco de ter perdas financeiras significativas, pode ajudar um lado desta guerra que você não gostaria. Parece que o plano dos russos acabou não saindo como esperado. Essa guerra está durando mais do que eles esperavam. E para piorar o lado deles, demais países do leste europeu, e integram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, já enviaram ajuda bélica e a resistência da Ucrânia tende a se fortalecer cada vez mais. Logo, ao que tudo indica, no momento em que eu estou gravando este vídeo, essa guerra não vai acabar tão cedo, e pior, infelizmente, ela pode se alastrar para o mundo inteiro. Não só talvez em forma de mísseis teleguiados, bombas atômicas, que é uma possibilidade remota, mas existe, mas também em forma de ataques cibernéticos em massa. E não tenha dúvida, apesar de não ser tão letal quanto o primeiro, o número de vítimas pode ser exponencialmente maior, com a vantagem do inimigo nem precisar se levantar da cadeira ou enviar exércitos, já que os combatentes estão no meio digital. E como você poderia ser usado nesta guerra cibernética? Olha, primeiro que essa guerra também é uma guerra econômica. Os Estados Unidos e a Europa estão impondo rígidas sanções econômicas à Rússia, que já está gastando cifras astronômicas só para seguir com a ocupação na Ucrânia. E se eles não conseguirem recursos para continuar com a guerra, vão tentar captar de outras formas. E em meio ao desespero, vale tudo. Até mesmo atacar indivíduos que estão do outro lado do planeta. Então, aqui vão algumas formas que um ou ambos os lados da guerra podem usar você, usuário da internet, como recurso valioso nesta guerra. E como se proteger? Como se prevenir desses ataques? Então vamos lá. Sequestro de navegador. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, vou deixar ele aqui nos cards. Este ataque tende a ser mais comum em computadores do que smartphones. Esse ataque geralmente acontece quando você instala uma extensão maliciosa ou clica em algum link malicioso que induz você a instalar uma extensão maliciosa. Pessoas leigas acabam fazendo isso sem perceber. E quando isso acontece, o atacante passa a controlar as requisições que o navegador faz às páginas da internet. E com isso, os atacantes podem fazer bastante coisa. Mas especialmente, para arrecadar dinheiro para a guerra, eles podem direcionar seu tráfego para páginas contendo anúncios deles. Dezenas deles. E mesmo que você se considere pobre, você tem algo extremamente valioso, que é o seu tempo, que será transformado em visualizações e anúncios e, consequentemente, monetizando os atacantes. Se eles conseguirem fazer isso com um grande número de usuários no mundo inteiro, 24 horas por dia, deve render a eles uma boa grana. Lá no vídeo sobre sequestro de navegador, eu ensino a como se prevenir desse tipo de ataque. É só clicar aqui nos cards e assistir depois. Isso acontece quando você é infectado por uma malware, cujo foco é sequestrar o login de acesso à sua conta em redes sociais. E por que eles fariam isso e como isso poderia ajudá-los? Bem, nesta guerra, também há uma guerra de narrativas. Cada lado da guerra contará a sua história, de tal forma que o beneficie, é claro. Por exemplo, a Ucrânia vai mostrar que está sendo massacrada para tentar ganhar mais apoio de outros países. Já a Rússia fará o possível para mostrar que está ocupando o território inimigo sem muita dificuldade e com poucos mortos ou feridos na batalha. Independentemente de qual lado da guerra você esteja, seu perfil na rede social será usado para propagar uma dessas narrativas. Veja, se eles tentarem fazer isso de forma automatizada, as plataformas possuem mecanismos anti-spam e as postagens certamente seriam rapidamente removidas. Mas você é um usuário legítimo? Tem um certo score, um nível de reputação, você deve ter interações com pessoas reais, fotos com a família e tem uma conta em smartphone também. E contas de bots, de robôs, geralmente partem de um computador. Eles sabem até onde você mora, com quem você vive e até o que come no café da manhã. A plataforma sabe que você é um usuário de verdade. Pois é, essa sua reputação dentro da plataforma vale muito para os atacantes. Ao controlar o seu perfil, os atacantes vão usá-lo para curtir, compartilhar ou mesmo, se você tem uma conta de empresa, eles irão impulsionar as publicações que corroboram com a narrativa deles e espalhar para o máximo de pessoas. E assim, você que não tem nada a ver com a história, terá a sua reputação ou da sua empresa drenada, compartilhando coisas sobre a guerra que você jamais faria por conta própria. Imagine a página da sua empresa apoiando o PUT. Mas felizmente, prevenir este tipo de ataque é muito simples. Basta ativar a autenticação dupla ou autenticação de dois fatores em todas as suas contas. É um código adicional gerado aleatoriamente em um outro dispositivo, seu smartphone, por exemplo, com duração de poucos segundos, que é exigida quando você acessa a conta de um outro dispositivo. Então, se o atacante tentar acessar sua conta por outro computador, ele precisará desse código, e esse código não está na sua máquina infectada, ela estará em um outro dispositivo. Tem um vídeo aqui no canal só sobre segurança de contas, e eu também vou deixá-lo aqui nos cards. Roubo de contas bancárias. Você que deve ter algum dinheiro aí na sua conta. Mesmo você que acha que é pobre, e por isso acredita ser irrelevante para os atacantes, o que acha de ficar ainda mais pobre? Como diz o velho ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Para isso, eles podem atuar de várias formas. A mais comum delas é através de e-mails de phishing. Já falei sobre isso aqui no canal, vídeo aqui nos cards. Você recebe um e-mail convincente, pedindo para executar alguma ação, geralmente clicar em um link ou baixar algum arquivo. Se for um arquivo, ele pode vir carregado com uma carga de malware. E se for um link, ele irá direcioná-lo para uma página de banco falsa, onde os atacantes irão coletar seus dados de acesso à sua conta bancária. Um exemplo aqui, você recebe um suposto e-mail do seu banco, pedindo doações aos refugiados da Ucrânia. Uma ação humanitária que comove muita gente, não tenha dúvida. Aí você clica no link, vai para a página falsa do seu banco, idêntica à original, e ela pede para você se autenticar na sua conta. E uma vez que você insere seus dados ali, já era. Eles terão acesso à sua conta bancária e farão o que quiser com ela. Além de drenar tudo que está na sua conta para uma outra, eles podem contratar empréstimos em seu nome. Ou, mesmo que você não tenha nada lá, eles ainda poderão usá-la como ponte para transferência entre outras contas e evitar o rastreio. Mas hoje em dia, cada vez menos pessoas usam e-mail. Então, o ataque começa a evoluir para aplicativos móveis supostamente legítimos, mas que em seguida vão recebendo cargas de atualizações maliciosas até se transformarem em um trojan bancário, ou seja, um malware. Um malware disfarçado de app legítimo dentro do seu smartphone. Eu expliquei mais sobre isso lá no nosso grupo oficial do Telegram. Eu sempre deixo o link de acesso aqui na descrição. E estes trojans são disfarçados de diversas formas. Desde utilitários simples como leitores de QR Code, leitores de PDF, gravadores de tela, a games ou aplicativos de decoração de fotos e vídeos que fazem muito sucesso entre os adolescentes. Depois que o app recebeu as cargas de códigos maliciosos, o objetivo dos criminosos é fazê-lo fornecer permissões demasiadas ao malware, desde acesso aos seus contatos e informações de outros aplicativos, a induzir você a trocar o aplicativo de teclado, até mesmo a capturas de tela. E ao acessar o app do seu banco, de posse das permissões que eles induziram você a fornecer, eles conseguem capturar as informações de acesso que você digitou ali no app bancário e envia para servidores externos controlados pelo atacante. E aí já era. A sua conta bancária acaba de ser comprometida. Segundo o relatório da empresa de cibersegurança Threadfabric, só de junho a novembro de 2021, em uma campanha com trojans bancários, mais de 300 mil pessoas foram infectadas por uma das seis famílias desse tipo de malware, e todos eles distribuídos pela Play Store, a loja oficial da Google, que, obviamente, só removeu os apps depois da descoberta. Aplicativos como esse podem ser criados ou mesmo comprados por algum grupo de hackers ligados a alguns países envolvidos na guerra, e propagados, divulgados na Play Store, para praticar esses golpes e angariar fundos ilicitamente. E como se prevenir desses tipos de ataques? Eu sei que isso é básico, mas muita gente ainda continua caindo, então vale a pena reforçar. Desconfie de e-mails pedindo doações em dinheiro, em nome de quem quer que seja, do seu banco ou de alguma organização que você confia. Se eles precisarem, eles vão informar isso a você dentro da plataforma, dentro do Bankline. Eles não vão mandar e-mail para você. E para smartphones, aqui vai algumas dicas bem simples. E se for instalar uma aplicação, restringe ao máximo as permissões de acesso. Vá até as configurações e mantenha apenas o necessário para o funcionamento do app. Evite apps que solicitam muitas permissões. Um app de câmera, por exemplo, precisa acessar a câmera e o microfone, mas não precisa acessar a rede e nem os seus contatos. Um app de calendário ou calculadora, não precisa ter acesso ao seu microfone e a sua localização. Um gravador de tela, não precisa ter acesso total à internet e por aí vai. E claro, sem internet, os atacantes não podem controlar o malware. Por isso, é importante que você bloqueie o acesso à rede da maioria dos aplicativos que você não está usando. Para isso, basta usar o NetGuard. Eu já falei sobre ele aqui, vídeo nos cards. Botnet para DDoS. Ataques de DDoS, ou ataques distribuídos de negação de serviço, basicamente usam uma rede gigantesca de computadores infectados para enviar uma avalanche de solicitações a um servidor-alvo, fazendo com que ele fique muito lento ou saia do ar. E aqui, mais uma vez, o atacante distribui arquivos infectados para a distribuição do malware, que fica bem escondido nas máquinas das vítimas, só esperando que uma central de comando informe a elas o endereço de IP do servidor que elas irão atacar. O comando, então, é enviado simultaneamente para todas as milhares ou milhões de máquinas que ele conseguiu infectar, para que elas usem toda a sua banda de rede para acessar o servidor-alvo ao mesmo tempo, derrubando o sistema. E este servidor pode hospedar a página do governo ucraniano ou russo, ou pode ser o servidor que dá acesso ao sistema de automação e controle das bombas e válvulas que regulam a pressão e a distribuição de gás de um gasoduto. E você deve ter visto que a Rússia é o maior fornecedor de gás para a Europa. E no inverno, a demanda por gás na Europa é muito alta, já que ele é usado para alimentar o sistema de aquecimento da casa dos europeus. Então, em vez de dizer que vai cortar o suprimento de gás para a Europa, a Rússia pode simplesmente realizar um ataque de DDoS no seu próprio servidor e simplesmente dizer que foi alvo de um ataque externo. Ou eles podem atacar o servidor de DNS ou de um provedor de internet, derrubando a internet de um país inteiro, deixando uma população inteira sem informações por horas ou mesmo por dias. E como se proteger disso? Se você tem um Windows, usar um antivírus não é o suficiente. Mas ajuda, é claro, em troca da sua privacidade. O melhor a se fazer é evitar baixar arquivos e programas desconhecidos para a sua máquina. PDFs, arquivos de textos e até uma imagem pode conter uma carga maliciosa ou um link oculto em uma letra ou em um pixel, que será usado na sequência para baixar a carga de malware e completar a infecção e executar o ataque. Roubar-se os bitcoins. Em uma guerra onde as transações bancárias são alvos de bloqueios e restrições, o exército cibernético dá um jeito de contornar isso, sequestrando milhares ou milhões de contas de pessoas no mundo afora, como eu mencionei anteriormente. Mas e quando SWIFT é derrubado? SWIFT é ainda hoje o principal sistema internacional para transferências e ordens de pagamento do exterior. E vários países que não concordam com a invasão da Rússia, como Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Inglaterra e até a Alemanha, altamente dependente do gás russo, anunciaram que vão banir os principais bancos russos da rede SWIFT. Isso significa que qualquer residente em território russo que tenha conta em um destes bancos estará impossibilitado de receber qualquer transferência destes países, isolando a Rússia financeiramente, que ainda é altamente dependente do rubro, a moeda local. Mas, felizmente, o bitcoin, que é uma moeda resistente ao confisco e ao controle estatal e livre de fronteiras, pode agora ajudar o povo russo, que não tem nada a ver com essa guerra iniciada pelo ditador Putin, a manterem suas riquezas a salvo ou, ao menos, não passarem fome, já que o valor do rubro vem despencando drasticamente nos últimos dias. Sabendo disso e sem recursos para continuar a guerra, hackers russos podem realizar uma campanha de phishing em massa na tentativa de roubar seus bitcoins. E, mesmo que você não tenha bitcoin, ainda assim pode ser muito útil para eles. Eles podem simplesmente infectar a sua máquina e usar a capacidade de processamento dela para minerar outras criptomoedas. E, mesmo que você ache que a sua máquina é uma carroça, espere até eles a capturarem e consumir todos os recursos. De fato, não importa se o seu PC é humilde. Neste ataque, a união faz toda a diferença. Sua máquina vai se juntar com o poder de processamento de milhares de outras máquinas e é isso que fará a diferença no final. Mas, pra que ficar minerando se eles podem simplesmente roubar tudo aquilo que você já acumulou? Os hackers podem enviar um e-mail phishing, um e-mail falso, se passando por uma corretora ou uma empresa que desenvolve carteiras de criptomoedas. Não subestime esse tipo de ataque. Você é totalmente suscetível e pode cair na isca fácil, fácil. Esses caras sempre vão apelar para o medo, dúvida e incerteza do indivíduo. Vão dizer que é uma atualização do seu cadastro obrigatória que sua conta na corretora foi comprometida e requer uma ação urgente sua ou que foi encontrada uma falha de segurança séria no aplicativo de carteira e você precisa atualizá-la agora. No impulso, muita gente, infelizmente, irá clicar no link e será direcionado a uma página falsa e vai digitar os dados de acesso da sua conta na corretora ou a chave privada e guarda os seus fundos. E eles serão drenados em questão de segundos. Porém, você não precisa ser uma dessas vítimas. Basta seguir o guia completo de cibersegurança para a transação e custódia de Bitcoin, que eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição do vídeo. E uma sexta forma deles conseguirem usar você como recurso nessa guerra, esse aqui é como bônus para você que chegou até aqui neste vídeo. Roubo de NFTs. Os NFTs, ou tokens não fungíveis, explodiram nos últimos dois anos. Eles foram os responsáveis por tornar qualquer bem digital escasso e irreplicável. Coisas como obra de artes digitais ou um agrupado de pixels coloridos se tornaram em uma obra única e valiosa para muita gente. Uma vez que um bem digital não pode ser copiado, como Bitcoin, por exemplo, ou seja, torna-se escasso, se ele for útil e valorizado por um bom número de pessoas, seu preço tende a subir. Então chegamos ao ponto de ver itens digitais como figuras, bonecos, acessórios e avatares custando centenas ou mesmo milhares de dólares. Contudo, diferente da obra de arte física que fica guardada em um cofre, os tesouros digitais podem ser acessados assim como o Bitcoin, com a obtenção das chaves da carteira ou ainda mais fácil, acessando a sua conta em uma plataforma de jogos, por exemplo. Com essa febre, os hackers russos e de qualquer país mal intencionado, um país isolado e encurralado, pode criar jogos virtuais na tentativa de capturar investidores ingênuos ou apostadores que gastarão uma fortuna no game pensando em fazer um lucro rápido e fácil. Então eu não duvido que alguns desses golpes com jogos de NFT tenha sido criado por empresas de fachada sob o controle de alguns governos, deixando bem claro, isso é só uma tese minha, porém, uma tese plausível. Aplicar um golpe através de um jogo com milhões de usuários, sem dúvida, é muito mais rentável para os atacantes. Se prevenir disso é muito fácil, porém, o mais fácil é também o mais negligenciado. Evite entrar em esquemas que prometem ganhos rápidos e fáceis. Se você quer entrar nessa, ao menos entenda qual o risco retorno dessa coisa e pode não valer a pena e, de quebra, você ainda pode estar inunciando, sem querer, verdadeiros terroristas e genocidas. Bem, essas foram as seis formas de você ser usado como arma ou recurso nessa e em futuras guerras cibernéticas. Guerras físicas custam muito caro, ao passo que as guerras cibernéticas só precisam de uma única coisa, a internet e indivíduos mal preparados. E se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações. E, clicando em gostei, logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você. E, com isso, há uma chance maior de ele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Até lá!